O prefeito Chico Galindo confirmou que o aumento da tarifa de IPTU para o ano que vem teve o aval do prefeito diplomado de Cuiabá, Mauro Mendes do PSB. O aumento para a população que mais tem, o que precisa ser divulgado que é importante é que 35 mil casas não pagavam IPTU, agora são mais de 70 mil casas que não pagam IPTU, então quem pouco tem não paga IPTU, quem muito tem paga bastante IPTU, então é um IPTU social pode se chamar. Agora pode ver quem reclama, os mesmos, quem tem 100 terrenos, quem tem 200 terrenos, então esses daí podem reclamar à vontade, o importante é que a prefeitura está saudável em pavimentar o bairro, construir UPA, reformar as escolas, climatizar a escola, então eu fiz isso daí com muita tranquilidade, claro que o futuro prefeito estava sabendo, foi solidário em conjunto, então nós estamos trabalhando já na transição em conjunto, estamos deixando mais um legado, um recurso para que o próximo prefeito possa cumprir o seu programa de governo.